E por falar em Brasília, desde que assumiu há dois anos, Michel Temer tratou de desmontar a boa estrutura que o Brasil vinha organizando no combate ao trabalho escravo. O nosso comentarista político, José Lopes Feijó, analisa os avanços e recuos que o país vem enfrentando nessa área diante das atitudes de Temer. Aprovou a reforma trabalhista, que praticamente destruiu os direitos da classe trabalhadora, criando formas precárias de relação do trabalho, sem direitos e de baixa remuneração, aonde os patrões quase tudo podem. E não hesitou em tomar medidas para fortalecer os sindicatos patronais e enfraquecer os sindicatos de trabalhadores. Michel Temer é bom lembrar que tem na sua base aliada pessoas, como um deputado do PSDB, Nilson Leitão, que apresentou uma proposta de que trabalhadores rurais pudessem trabalhar a troco de casa e comida. Que é também uma forma de trabalho próximo ao trabalho escravo. A Organização Internacional Walk Free apresenta no seu relatório Índice Global de Escravidão de 2018, que no Brasil, em 2016, 369 mil pessoas foram afetadas por essa forma desumana e degradante de relações de trabalho. E o que está acontecendo no Brasil hoje? Michel Temer acaba de cortar verbas que iam para o combate ao trabalho escravo. Prejudicando, desta maneira, a ação dos auditores fiscais e do Ministério Público do Trabalho à escravidão ou trabalho análogo à escravo. Se antes queria descaracterizar a compreensão do trabalho escravo, agora, na verdade, tenta tornar invisíveis esses trabalhadores, escondendo da sociedade brasileira esta forma degradante de relação de trabalho. Mas, pode ficar ainda pior, porque um dos candidatos à presidência da República, Geraldo Alckmin, promete extinguir o Ministério do Trabalho, ou seja, sequer fiscais para o combate ao trabalho escravo teremos no futuro. Este é o Brasil do golpe. Este é o Brasil aonde uma herança desonrosa do último país a acabar com a escravidão ainda, infelizmente, persiste e vemos que esta vergonhosa herança ainda povoa o imaginário e o desejo de muita gente neste país. Este é o Brasil.